MÚSICA Ok, mais um vlog pra vocês de um job, de um trampo que a gente vai fazer, um showcase. E olha quem tá vindo aí. Quem tá vindo aqui. Ok. A nova integrante do grupo, BTS. Olá, K-popers. Olá, galera. Como você está? A Duda é a primeira a chegar, né Duda? Como sempre. Como sempre, todo mundo tá atrasado. A Wade já tá aqui também. Estamos aqui na Arte da Dança, em São Caetano. Vamos falar que já chegamos na salinha, onde a gente ensaia. E vou explicar pra vocês o que que é esse vlog. O que que acontece? Eu fui contratado pelos médicos. Pelos médicos. Que eles vão fazer um simpósio de dermatite, que é uma doença de pele e tal. Aí eles me contrataram pra eu coregrafar um showcase, ou uma apresentação de 5 minutos. Sábado é o dia da apresentação, que é daqui 2 dias. Hoje é quinta-feira. Então esse é um vlog só pra vocês saberem como funciona. Uma preparação, um processo de um showcase, de um trampo como esse. Uma apresentação mais corporativa. Então, como funciona? Os médicos então me contrataram pra fazer uma apresentação com músicas somente de K-pop. Mais especificamente BTS. Por conta da letra, porque a letra fala sobre motivação. Muitas pessoas saíram da depressão, muito jovens saíram da depressão por causa do K-pop. Vamos relacionar a parte de dança K-pop, motivacional, sobre as letras, com a parte de saúde mental e física. Que a dermatite é uma doença que às vezes acontece muito por conta do emotivo. Então se você está muito estressado, às vezes a pele começa a coçar. Se você está muito... não muito bem de saúde mental, às vezes acaba afetando a sua saúde espiritual e física. Então a gente vai linkar essas duas coisas. E enquanto a gente espera a galera, eu vou explicar pra vocês o que a gente já fez. Então hoje é o segundo dia de ensaio. Ontem foi o primeiro dia. A gente ensaiou e já passa todas as coreafias pra eles. Que a gente vai dançar Crystal Snow do BTS, Idol e Just Dance. E aí eu ontem pra ser pra eles já, coreafia. E hoje a gente vai passar a sua posição, limpar a movimentação. Crystal Snow a coreafia é minha. Idol é cover do BTS. E Just Dance também é coreafia minha. E o finalzinho é a coreafia do show que a gente pegou lá pra dançar no Allianz Parque. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Passagem de palco agora Com som, poção e duda MÚSICA 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 Marca a cadeira ou marca? É, eu acho que o ti abre mais um pouquinho. É, o ti tem que abrir. Aí, ó, agora é a hora do show. Bom, a equipe... Vamos entrar, o Ed vai pra lá, enquanto isso a gente vai se preparar aqui pra... Chance. Ok, ok. Como você nunca fez aqui, ó. Showzinho, verdade. Ok, ok. Ok, ok, ok. Marca a cara do show. Foo! O que é isso? né E aí e aí a e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.